Acordei, hoje eu já volto a trabalhar no meu horário normal, recebi uma ligação aqui Aí eu vou fazer minha barba ali que eu tenho que ir lá no banco correndo E hoje eu vou quitar o meu cartão de crédito Nossa, graças a Deus, nossa, já não vi a hora Esse vídeo certo vai ficar rapidinho, que eu não tenho mais tempo de continuar ele Mas enfim, liguei a câmera só pra falar assim que hoje eu vou pagar a última fatura do meu cartão de crédito Querida, vou fazer essa barba que eu tenho que ir lá no centro, que já é 1h12 e o banco tá fechando 2 horas, vixe Tô aqui, gente, já pronto, prontinho Eu vou de bicicleta até o meu serviço, que daí depois eu já subo direto pra lá, viu O tempo aqui, ó, está um pouco fechado, tá um pouco fechado, parece que é uma chuva Mas enfim, eu tô alegre que eu vou pagar a última parcela do meu cartão de crédito E essa era a minha função, eu tava trabalhando pra exatamente isso, pra sair da dívida do cartão E graças a Deus, tô indo lá pagar isso hoje, agora Tem uma chuva, olha o tempo Parece que a chuva escou aqui, não sei, talvez eu esteja ficando doido Tô indo, gente Consegui ir ali no caixa eletrônico, eu tiro o dinheiro do banco e vou no outro Aí tô aqui, ó, indo pro outro Aqui é a Praça da Matriz, a minha cidade Tô vendo se eu vou conseguir pagar ali Falta 8 minutos pro banco fechar Tem algumas coisas abertas, mas ainda tem uma grande maioria dos lugares aqui que tá fechado Agora eu tô indo ali, finalmente pagar E ó, cartão de crédito me pega nunca mais Deus que me livre Ali também não tinha praticamente ninguém Tinha alguns idosos que rapidinho eles chegavam e iam ser atendidos Ai, nem acredito que eu paguei isso aqui, graças a Deus E olha, olha que coisa linda Pagou Com certeza vocês querem ver como é que tá aqui o centro, né? O centro está assim, ó Tá com pouco movimento, que isso que era pra tá lotado E agora são duas horas da tarde Duas horas da tarde, olha Isso aqui era pra tá bombando, ó Vocês podem ver que tá até vazio, né? Tá até vazio, não Está vazio E os bancos estão fechando duas horas Essa aqui é a praça da matriz Igreja da matriz, lógico Cartão postal da cidade Olha, sem movimento Viu? Curte esse vídeo, gente Ai, ai Tô aliviado Não sabia que cartão de crédito era esse problema todo, viu? Que sirva de lição aí pra vocês Se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade A internet que eu uso é a internet da Speednet Do Cristiano Que tem mais informações da Speednet aqui embaixo No box da descrição do vídeo Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês Vou ali nas lojas sem pagar a primeira parcela do Da minha grill E tô indo pro serviço Não há que ver, nossa Caso Bahia aqui também tá fechada, tá vendo? Ó Caso Bahia fechada Tá a maioria fechada Mas tem algumas coisas abertas Essa aqui é uma loja de roupa Fechada Viu? Gente, aqui é bem aqui no calçadão mesmo Ó, pra vocês verem Tudo fechado, ó Viu? E eu já vi o meu taxista ali Já falei pra ele me esperar Então agora eu tenho que agilizar Essa loja de roupa aqui também tá fechada Por que será? Ah não, tá aberta Viu? Por que na boca não é fechada? Tudo fechado Aqui as lojas do rossadão Quando a gente for ali na lotérica Imprimir aqui um boleto pra eu pagar Que o dinheiro que eu pego da internet Eu sempre pago parcela da minha casa também Aí esse mês deu, né? Que juntou do mês passado e do outro E daí Junto com o cartão de crédito Eu tô indo pagar a parcela da minha casa agora também, gente Em cima também tá bem vazio Aqui tá até fechado, ó Tem bastante coisa fechada ainda Mas enfim Vai passar uma padaria aqui Pra eu passar de trás dela É a padaria onde eu sempre vou E eu tô indo ali na lotérica Que eu já vi que quase não tem ninguém ali Mas se eu falar aqui uma coisa também pra vocês Eu tava quase ficando doido hoje Em casa, sem ter o que fazer, sabe? Aqui, ó Eu sempre vou ali, ó Naquela padaria, tá vendo? Que é a pão da praça Falar uma coisa pra vocês Tava quase ficando doido hoje na minha casa Tava me dando agonia Me dando, assim, angústia já De ficar só em casa Nossa, não vejo a hora disso se normalizar logo Eu não sei como é que os vagabundos gostam de ficar só em vagabontagem, né, gente? Se eu não trabalhar, eu acho que eu enlouqueço O mês passado eu não recebi Mas aí acumula E esse mês eu recebi É um dos meses que eu recebi mais Por isso que deu pra fazer tudo assim Desse jeito, entendeu? E eu faço coisas assim que eu tenho que fazer mesmo Eu não fico pegando dinheiro pra fazer outras coisas, não O meu dinheiro da internet Sempre vai assim pra fazer Coisas que eu necessito mesmo Aí esse mês deu pra eu fazer essas coisas, né? Pagar Finalizar o cartão de crédito Não quero saber de cartão de crédito nem tão cedo E pagar essa parcela da minha casa Que tá mais atrasada Que é a do mês 2, né? Tchau, gente Curte esse vídeo aí pra mim, viu? E eu volto depois, tá? Deixa o like aqui no vídeo, gente Tchau 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 Tchau